Oi veidosos, tudo bom meus amores? Cheguei hoje com mais um vídeo, um truque de olhos que é make de cut crease Gente, cut crease é uma coisa assim muito complicada na nossa vida né, que a gente precisa de paciência, paz, amor de Deus Mas hoje eu trouxe uma make aqui com cut, eu não ensinei a make completa porque é mesmo assim pra focar na dica do cut É um vídeo assim de dica rapidinha que eu sei que vocês gostam, vocês vão gostar bastante Eu adorei, a Vi economizou muito tempo né, não é uma dica assim que tipo vai de primeira o cut, mas ele ajuda muito Pelo menos a dar aquela primeira forma, entendeu? Depois se você quiser vir dando acabamento Eu nem dei acabamento porque eu achei que ficou ótimo, então eu só vim dando uma esfumadinha aqui porque eu gosto desse semi cut crease, sabe? Então foi isso que eu fiz, espero muito que vocês gostem, é dica boa, baratinha, reciclável e eu tenho certeza que vocês vão amar Vamos conferir Então, vaidosos, pra começar o nosso truque, é só você pegar e utilizar a caixinha Hoje a gente não vai usar os cílios, vamos usar a caixinha E a gente vai pegar e vai cortar aquele lugar onde os cílios ficam posicionados quando a gente compra ele né Geralmente essas caixinhas elas vão pro lixo E eu peguei e cortei Agora é só você pegar o corretivo, que você geralmente faz o cut, o seu cut né E preenchei ali e depois vim carimbando no olho, isso mesmo, fica muito legal Como eu falei pra vocês, não funciona de primeira, você tem que vir ajeitando Mas é super fácil de acertar Na terceira já a tentativa já foi ali Eu venho ali dando uma batidinha Vaidosa, se você tá gostando desse vídeo, por favor, não se esquece de deixar o like aqui De ir lá no meu Instagram, comentar também, falar se você gostou Pedi vídeo, que lá eu recebo muita sugestão de vídeo E também pegar e ativar o sininho das notificações aqui no YouTube, tá bom? Depois que eu pego e esfumo ali Dou uma batidinha com a esponjinha Eu venho colocando uma sombra opaca Você pode colocar brilhante, glitter Mas é bem legal a sombra opaca, eu adoro Eu faço a mesma coisa do outro lado, o mesmo processo E venho só dando uma esfumadinha ali no cantinho E é assim que fica Eu só completo depois com um delineado de gatinho Que é o que eu adoro usar com semi-cut crease Eu acho que super combina Depois com os cílios puxiço, eu vejo a aplicação dele Gosto desses cílios puxiços mink, agateado Felicidade da pessoa que vai usar os cílios E esse é o resultado, vaidosos Espero muito que vocês tenham gostado É uma dica assim de coração da Mari E é isso, eu espero muito que vocês gostem Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo